Boa noite, gente! Avisando aqui a Beatriz que já está gravando tudo. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Olha, vou começar agora um bate-papo aqui com a minha filha, vocês vão participar da conversa, porque eu estou super animada para saber a opinião dela sobre a prova do Enem, principalmente sobre o que ela escreveu na prova do Enem, que realmente se tornou um desafio esse assunto, né? O tema foi bastante complicado para quem não estava preparado. Eu acho que mesmo estando preparado foi um tema muito complicado. O que vocês acham? Foi realmente complicado para os alunos, principalmente novinhas, assim igual minha filha, que acabou de fazer 18 anos agora em novembro, quer dizer, bem recente, apesar de eu conversar todo tipo de assunto com ela, passar todas as informações, é uma experiência única para ela. Então vamos ouvir o que a Beatriz tem a dizer de como foi a Beatriz começar a prova. Fala, filha! Então, eu olhei a prova e aí eu vi que era esse tema difícil que todo mundo já está sabendo. Fala um pouquinho alto. Ah, tá. E aí eu percebi que ia ser um desastre, né? Porque o tema era horrível. Porque eu estava me preparando para a cultura, eu estava me preparando talvez para... Patriotismo. Patriotismo. Escolas, como é que é a escola? Escolas, cívico-militar, esporte, que eu já estava até vendo a alusão histórica, tudo. Aí eu estava pensando, agora eu vou me dar bem, né? Agora eu vou usar as alusões. E aí quando eu fui ver eu pensei assim, poxa, agora já era, né? Agora foi tudo pelo ralo. E aí o que aconteceu? Eu percebi o seguinte. Aí eu, tá bom, né? Eu estou ferrada, tenho que dar um jeito aqui de seguir em frente. Aí eu escrevi isso aqui primeiro, olha. É possível observar que na sociedade atual, por mais moderna que seja... Eu escrevi de um jeito totalmente errado porque eu estava muito nervosa e eu não conseguia raciocinar. Eu estava tipo em pânico mesmo. Aí eu botei. Ainda existem cidadãos que são invisibilizados, isso é, por não possuírem documentação pessoal. É possível constatar dois fatores que colaboram com essa situação. A pobreza que algumas pessoas enfrentam e o julgamento imposto pela sociedade nesses indivíduos. Só que as duas coisas não tinham nada a ver, porque, tipo assim, a pobreza que algumas pessoas enfrentam... Se você for ler os dois textos do Enem que está colocado na prova, quando você vai ver, né, o tema do Enem, aí você vê aqueles textoszinhos, se você ler... Ele já está dizendo que a pobreza não é um tópico que realmente importa nesse quesito. Por quê? Porque para você fazer a sua certidão de nascimento, um caso que eu não sabia, já é de graça. Então, se você fizer a certidão de nascimento, você pode fazer os outros documentos. Então, a pobreza não tinha nada a ver, então eu já estava errado. E o segundo que eu também estava errada é que eu falei o julgamento imposto pela sociedade nesses indivíduos que não tinha muita coisa a ver. Assim, tipo, o que isso impede alguém de fazer um documento? Me conta. Aí, eu botei... Assim, aí vamos ver o parágrafo errado que eu coloquei. Eu botei assim... Primeiramente, muitos indivíduos não conseguem possuir a documentação pessoal pelo medo de serem considerados inferiores e pela vergonha de fazer documentos com atraso. Podemos ver isso na série... Ah, eu botei uma série, gente, que não tinha nada a ver. Porque, assim, eu não conseguia pensar em alusão histórica sobre esse assunto. Eu não sei se vocês conseguiram. Eu não consegui pensar em alusão histórica. Eu não consegui lembrar de nenhuma citação. E até mesmo filme, sério. Eu estava em pânico. Eu não estava lembrando de nada. Um pequeno detalhe para falar sobre Beatriz. A Beatriz escreve desde os 10, 11 anos. É escritora. Assiste a muitos vídeos, filmes. Lê muito, sempre leu bastante. Então, não faltaria repertório sociocultural para ela. Além de eu ensinar o tempo todo, né? Língua portuguesa, literatura, redação. Todos os assuntos para ela. Quer dizer, algo que é meio surpreendente. Mas vamos lá. Ai, tá. E na hora eu fiquei em pânico. Não consegui passar em nada. Eu pensei numa série que era... Não sei se alguns assistiram. Que é uma série meio infantil juvenil, né? É a série Clube das Babais. Que tem uma personagem que não toma atitude nenhuma. Porque ela tem medo de ser julgada pelo próximo. Aí eu usei. Podemos ver isso na série Clube das Babais. Onde uma das personagens teme tomar atitudes que possam mudar sua vida por baixo estima. E medo de ter um julgamento da sociedade. Só que, né? Tava meio estranho. Mas vamos lá. Outro motivo é o julgamento imposto pelas sociedades e indivíduos que não possuem documentação. Ai, já não tinha nada a ver isso, né? Porque não fazia nem sentido. Eu nem tava conseguindo encontrar sentido nessa argumentação. Ai, eu botei assim. Essa é a parte errada, tá? Só pra dizer. Ela está comentando o rascunho errado que ela fez. Isso. Ai, eu botei. Podemos perceber que essa situação, através da maneira como os burgueses tratavam seus funcionários. Ai, eu peguei a burguesia que não tinha nada a ver com isso. Mas tudo bem. Ai, eu falei dos burgueses que desprezavam os funcionários, né? E tiravam todos os méritos e direitos civis deles. Não, tiravam os direitos deles, né? Mas não tinha muito a ver isso. Ai, eu botei. Portanto, é importante que o Estado crie campanhas de incentivo à documentação. Ai, nessa parte, eu já desisti. Porque eu pensei. Tá, tá horrível. Então, isso aqui vai me reprovar. Ai, eu dei todas as orientações pra ela de como fazer a redação. Falei o tempo todo que tinha que fazer tudo no rascunho. E nunca, nunca fazer a redação na folha definitiva. Mas casa de ferreiro, espeto de pau. Conta agora como é que você fez a redação. Espera, espera. Eu ainda não acabei. Ai, eu fiquei... Ai, tu tá falando da errada. Sim, sim. Eu tô falando da errada ainda. Ai, depois eu vou falar da certa que eu consegui fazer. Ai, é... Tipo assim, eu não conseguia fazer. Eu não conseguia. Eu fiquei em pânico. Eu não sei se acontece com as pessoas, geralmente. Mas deve acontecer também. Ai, eu fiquei em pânico. Eu pensei assim. Não tô conseguindo fazer. Ai, eu peguei essa outra parte da redação, né? Que geralmente tem essa parte aqui pra você fazer o rascunho. E essa aqui de trás, pra você, né? É... Cajanada, na real. Ai, eu falei. É possível... Ai, eu tava tentando pegar uma frase de começo da minha redação. É possível observar que atualmente os avanços... Ai, depois. No Império Romano... Ai, eu comecei de novo. No Império Romano, a cidadania nacional era muito valorizada. Portanto, aqueles que não a possuíam perdiam certos privilégios e eram tratados como inferiores. No Brasil, alguns indivíduos são tratados de maneira semelhante por não possuírem sua documentação. Eu ia colocar isso? Ia. Só que ia ficar enorme. Porque tava, tipo... Já umas seis linhas... Só isso aqui que eu escrevi, eu dou umas seis linhas. E eu ainda tinha que dizer as argumentações. Aí eu entrei em pânico. Tá? Aí eu falei assim. Tudo bem. Não consegui escrever a introdução. Vou tentar logo passar pra segundo parágrafo. Que também não faz o menor sentido. O que faz isso, né? Mas tudo bem. Aí eu botei. Outro motivo é a falta de entendimento a respeito dos processos burocráticos. Ah, sim. Porque eu pensei assim. Nossa, julgamento pela sociedade é um tema terrível. Eu vou mudar isso pela falta de entendimento, né? Sobre a documentação. Por exemplo, eu não sabia que você podia tirar a certidão de nascimento de graça. Aí eu pensei. Então tá. Vou botar isso na minha prova do Enem, né? Vou dizer que as pessoas não fazem documentos por não entenderem muito bem como fazer. Só que eu não tinha nem comprovação disso. Eu não tinha nem ideia. Essas pessoas sabiam, não sabiam. Então eu achei meio estranho colocar isso. Aí eu botei assim. Outro motivo é a falta de entendimento a respeito dos processos burocráticos. Muitas das pessoas que não possuem documentação moram em regiões rurais onde não tem uma fonte de auxílio pra ajudar a entender as informações a respeito dos documentos. Aí eu ia citar o livro de Franz Kafka. É, Franz Kafka. Franz Kafka. Que falava, que era, que se chamava O Processo, né? Que ele tava, eu não sei se vocês já leram, mas nesse livro ele é acusado de um crime. E aí, só que eles nunca dizem o que era. O que eu fiz de errado? Não, você sabe o que você fez de errado. Aqui tem os papéis. Os papéis eram todos confusos. Porque esse livro é uma crítica ao sistema burocrático inglês. Era inglês, se não me engano. O sistema burocrático inglês que era uma enrolação. Era uma confusão. Ninguém entendia nada. E aí no final da escolha a pessoa era presa. E aí, eu ia usar isso. Só que, eu pensei assim, será que as pessoas realmente não sabem como se faz um documento? Ou só era eu? Aí eu pensei, tá bom, não posso usar esse argumento, né? Porque não é justo eu usar esse argumento, se nem eu sei se isso é verdade. Aí tá. Aí, como eu já tinha arriscado a primeira folha, e já a segunda folha, e não tinha chegado a lugar nenhum. Aí eu disse assim, bom, seja o que Deus quiser. Eu vou começar a escrever na própria folha de redação. Aí você fez o que eu digo pra todos os alunos, nunca, nunca, nunca façam isso. A Beatriz escreve muito desde os 11 anos. Ela resolveu fazer a redação definitiva na própria folha definitiva. E realmente eu estou apavorada com o resultado, mas vamos ver. Então, gente, não façam isso, porque vocês realmente tem que fazer o rascunho, tem que se expulsar. Tem que tentar ficar calmo, entendeu? Respira. Nada do que tu fez, né? É, nada, entendeu? Eu sou o exemplo a não ser seguido, no caso. Mas... Como foi a sua redação? Agora conta. Agora ela vai falar como foi a redação. Como foi a minha redação? Bom, eu tenho que dizer primeiro que eu fiz, tipo assim... É verdade, aqui a Nissinha falando. Beatriz, você novinha, no próximo Enem você se liberta do pânico. Parabéns, você é graciosa. Obrigada, Nissinha. Vai, fala. Aí, o que aconteceu? Eu falei assim, tudo bem, então eu vou começar a fazer a redação. Mas lembrando, gente, que uma coisa... É um péssimo exemplo também, de novo, não façam isso. Porque, geralmente, você tem que planejar a sua redação em 45 minutos. Só que eu acho que eu desperdicei uma hora e meia, entendeu? Uma hora e meia pensando. Ou mais, porque ninguém dizia a hora. Então, tipo assim, foi terrível. Lembra, outro detalhezinho também importante, que é o tipo da pessoa. A personalidade da pessoa. Eu sou muito agitada e rápida. Eu faço tudo muito rápido. Beatriz sempre foi lenta. Ela sempre foi devagar pra tudo. Pensa. Faz tudo com muita atenção. Muito detalhista em tudo que ela vai fazer. Então, ela tem um outro processo. Então, isso deve ter atrapalhado bastante. Mas lembrando que foi uma experiência. Vamos lá. Bom, aí depois de praticamente... Possivelmente, porque eu não tinha como saber a hora. Porque no meu Enem não diziam a hora de nada. Mas, possivelmente, já devia ter passado uma hora e meia. E aí, eu pensei. Gente, eu nem comecei a fazer a prova ainda. O que está acontecendo? Ai, Jesus. Isso aí. Só o terror. Só o terror. Aí, eu falei assim. Tudo bem. Vou começar a fazer a prova primeiro. Depois, eu me viro com a redação. Aí, tá. Eu fiz a prova de português toda. E aí, eu falei assim. Aí, a moça da minha prova disse o seguinte. Já é cinco e meia. Sendo que eu já tinha só feito o quê? A primeira prova. Já é cinco e meia. Só que ela não estava dizendo que era cinco e meia. Porque, na verdade, essa moça era bem boazinha. Ela estava querendo dizer. Assim. Já é cinco e meia. Só que, na verdade, já estava enganando todo mundo. Não era cinco e meia. É porque ainda era quatro e pouca. Entendeu? Ela estava dizendo isso só para apressar os alunos. Só que eu fiquei em pânico. Aí, eu falei assim. Poxa. Gente. Isso. Isso que aconteceu. Mas ela foi muito boa. Porque me ajudou. Aí, ela falou assim. Que meia. Eu pensei assim. Pô. Seis e meia. Sete horas. Eu só tenho uma hora e meia para fazer uma prova. E passar a redação a limpo. Eu estou. É impossível. Aí, eu entrei em pânico. Eu falei assim. Aí, eu pensei assim. Cara, será que eu continuo a prova? Eu pensei. Não, né? Óbvio que não. Porque senão eu vou entrar em desespero na hora da redação. Eu não vou conseguir fazer a tempo. Então, eu falei assim. Tá bom. Vou tomar vergonha, cara. E eu vou conseguir fazer essa redação. Aí, tá. Eu peguei a redação. E eu falei assim. Eu não tinha lápis nem borracha. Porque eles não deixam. Folha definitiva. Eu sei o que eles quer dizer. Isso. Redação na folha definitiva. Só que eu não tinha lápis nem borracha. Porque não pode usar isso no Enem. Caso vocês não saibam. Aí, eu falei assim. Tudo bem. Seja o que Deus quiser, né? Vamos para a folha definitiva. Aí, fala que você fez a oração. É, eu fiz uma oração, gente. Para me ajudar. Porque estava, assim, em pânico, né? Porque se eu errasse ali, já era. Aí, se eu fugisse ao tema, zero, né? Aí, tá bom. Vou começar na folha definitiva. Aí, sobre o que assuntos eu escolhi. Aí, você pensa. Poxa, você escolheu algum dos que você se preparou durante uma hora e meia? Não. Eu falei assim. Né? Vamos jogar isso aqui fora. E vamos começar do zero. Aí, eu pensei em dois argumentos. Que eram... Gente, eu até esqueci. De tudo que eu falei. Pera aí. Pera aí. Enquanto isso, eu olho aqui. Vai tentando lembrar. Tenta lembrar o que você escreveu. Ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Ah, sim, sim. Lembrei. Lembrou? Então, vamos lá. Eu falei o seguinte. Essa situação é a inferioridade. Que... O sentimento de inferioridade que esses indivíduos sentem por não ter uma documentação pessoal. E... A falta de informação. Eu não sei como eu coloquei. Eu coloquei mais ou menos assim. A falta de informação que eles possuem, né? Já que eles moram em um lugar longe. Eles não conseguem ter acesso à informação. Quer dizer isso? Aí, tá. E no primeiro parágrafo, eu coloquei o seguinte. Que esses indivíduos, eles... Por se sentirem inferiores. Por terem medo de serem julgados pelo próximo. Por não possuírem a documentação certa. Ou por terem uma faixa etária muito alta. E aí, não... Se sentirem envergonhados. Porque já tem a idade avançada. E nunca teve um documento. Acabavam deixando... Ah, então, já que eu não tenho mesmo até... Sei lá. Tenho 50 anos e não tenho documento. Não vou mais ter... Então, também. Mas... Aí, eu coloquei isso. Aí, eu usei como citação. Lembrando que eu não lembrei de nenhuma alusão. Nenhuma citação. Gente, foi um desastre mesmo. Assim, eu consegui fazer a edação. Foi um desastre mesmo. Aí, eu usei de novo o Clube das Babais. Foi a única coisa que eu repeti. Que eu disse que... Um dos personagens de uma série que retrata isso. É em Clube das Babais. Em que uma personagem sente insegurança. Não consegue tomar atitudes em sua vida. Pelo medo de ser julgado. E pela baixa estima. Aí, no terceiro parágrafo de desenvolvimento. Eu coloquei sobre a divulgação chegar até essas pessoas. Que é a falta de informação. Aí, eu disse que por essas campanhas serem feitas em áreas urbanas. E não em áreas rurais. As pessoas não têm conhecimento da importância. De se ter um documento pessoal. Aí, o que eu fiz mais do que isso? Assim, aí eu usei... Gente, aí eu usei um exemplo terrível. Sabe, tipo, aquele exemplo de uma criança de 10 anos? Foi esse exemplo que eu usei. Aí, eu usei o exemplo de My Little Pony, cara. A menina lê tudo na vida. Pra usar o exemplo de My Little Pony. Mas, gente. Eu tava em pânico. Mas tudo bem. É novinha. Eu tava muito em pânico. Porque, tipo assim. Eu leio muito. Eu leio muito. E eu vejo muito filme. E séries. Só que, tipo assim. Me deu um branco completo. Que eu não conseguia pensar em nenhum filme. Nenhuma série. Saberem que uma informação realmente ajudou alguém. Tipo, uma informação indo pra um lugar longe. Não consegui pensar. Então, eu fiz o seguinte. Eu usei o exemplo de My Little Pony. Disse que nessa sociedade. Era... Os personagens faziam questão de divulgar a informação. Até por lugares remotos. Pra que não haja partes da sociedade. Que se sintam excluídas. Gente, ficou tão lindo, né? E foi sobre criança. É incrível isso. Aí, o que aconteceu. Aí, no parágrafo de conclusão. No parágrafo de conclusão, assim. Eu vou falar de um jeito bonito. Mas eu escrevi de um jeito assim. Tô dizendo isso tudo de um jeito bonito, né? Porque quando você tá calmo. Você consegue pensar racionalmente. Mas, quando eu tava nervosa. Eu não consegui falar com essas palavras. Então, tava assim. Não sei o que aconteceu com a minha redação. Mas, tudo bem. Aí, no parágrafo de conclusão. Eu disse que o governo devia criar campanhas, né? De incentivo às pessoas. Independente. Não, primeiro eu falei que o governo devia criar campanhas publicitárias. Que chegassem, não apenas às áreas urbanas. Mas, sim, nas áreas rurais. Pra incentivar o uso da documentação. Né? Pra criação da documentação pessoal. Obter. E aí, depois eu falei da importância de você... Eu falei da importância de você... Ai, meu Deus. Só quero a outra. Assim, inferioridade. Assim. Aí, eu falei sobre o governo. Ele criar campanhas que incentivem as pessoas. A importância de fazerem a documentação. Independente da idade. Ou da posição social. E que isso traria benefícios não somente pessoais. Como familiares. E fariam com que a sociedade se tornasse mais presente. Aí, foi essa a minha redação. Muito bom. Gostei. Eu queria muito trazer pra vocês aqui a experiência da Beatriz. Ela é o primeiro ano que ela fez a prova. Esse ano foi o ano que ela cursou o terceiro ano do ensino médio. Ela não fez curso preparatório. Porque eu queria que ela estivesse focada na matéria do terceiro ano. Passar com qualidade. E o ano que vem, sim, fazer um curso preparatório. Pra realmente tentar o Enem, né? E cursar a faculdade que ela tanto deseja. Mas, foi ótimo. Porque ela ficou muito nervosa. Teve pânico o ano todo. Teve muita, assim, crise nervosa. Achava que não ia conseguir. Toda hora ela acha que já tá reprovada. Que não vai conseguir nada. Mas, o importante era passar por essa experiência de ir. De pegar uma prova difícil. De ter que colocar todos os seus conhecimentos. E o ano que vem é que vai ser o ano-chave de tudo isso. Mas, foi boa a experiência, né? Pra ela passar aqui pra vocês. Pra quem fez a prova do Enem. Ou que vai fazer o ano que vem a prova do Enem. Pra saber que é assim mesmo. Independente da excelente preparação ou não. Que a pessoa tenha feito. Ela passa por um turbilhão de emoções. Que acaba, de alguma forma, afetando o desempenho na hora da prova. Veja que eu sempre preparei... Sempre preparei, Beatriz, pra quê? Pra fazer a prova no rascunho. Que é o que eu ensino a todos os alunos. Façam um rascunho. Façam primeiro. Quem é um esquema? Coloquem as frases. Eu falo isso pra vocês. Coloquem primeiro. Qual o problema que você identificou? Você já faz um pequeno esboço do que vai fazer na introdução. Nos parágrafos de desenvolvimento e conclusão. Quer dizer, eu dei todas as orientações possíveis pra ela nesse sentido. E no final, o que acontece? O que vence é o pânico. Quem vence é o estado de nervo, né? Acaba dominando. Então, gente, um fator que leva a pessoa realmente a ter sucesso no concurso. É a pessoa ter controle do seu estado de nervo. Ficar calmo. Ficar calmo é decisivo. O que sempre me fez passar nos concursos. Foi o fato de eu ser uma pessoa muito calma em concurso. Sempre fui muito calma. E Beto sempre foi nervosa em concursos e provas. Todas as provas da escola, ela sempre foi nervosa. Eu não. Eu sempre fui calma e tentava passar pra ela. Fica calma, filha. Mas é assim mesmo, né? Os filhos nunca são aquela coisa que a gente espera. Nunca são iguais aos pais, né? Todos nós somos diferentes, como os dedos das mãos, né? São cada dedinho é diferente. Então, nós somos seres humanos únicos. Cada um tem o seu jeitinho de estudar, de absorver o conhecimento, de passar esse conhecimento. Mas foi legal que eu trouxe aqui a experiência porque eu pretendo fazer uma live falando sobre esse tema do Enem. Explicando quais seriam as possibilidades, né? Pra vocês desenvolverem, pra quem tá interessado em saber. Mas hoje eu passei, estou aparecendo aqui pra trazer a experiência da Beatriz e vai ficar registrado. Vai ser muito legal no ano que vem ela assistir a esse vídeo e ver o que ela falou, o que ela pensou. Ver a evolução, o amadurecimento com o tempo, né filha? Verdade. Isso, mas gostou do restante da prova? Gostei, gostei. A parte foi fácil? Eu, assim, eu não posso dizer assim, ai foi fácil, porque sempre quando eu falo que foi fácil, aí depois eu vejo como isso aí péssimo. Foi mais ou menos, né? Não, mas assim, pior que eu achei fácil. Agora, vamos ver. A parte de interpretação, né? Eu achei a parte de interpretação fácil, porque geralmente, assim, eu fiquei muito nervosa, porque eu não tava conseguindo decorar tudo, assim, do, por exemplo, dos governos, né? A passagem dos governos no Brasil, eu não tava conseguindo decorar todas as informações. E também, tipo, tem muita informação, né? O Brasil pré-colônio, o Brasil no período regencial, o Brasil em dado momento. Aí também tinha sociologia e filosofia, né? Que era a filosofia de Dante, filosofia de Freud. Aí eu fiquei pensando, gente, será que eu vou conseguir? Vai cair tudo isso logo, tudo que eu, entendeu? Tudo que você não conseguiu pegar, vai cair. Mas não, foi muito tranquilo, gente. Era só, assim, interpretação mesmo. Eu não sei como eu me saí. De repente, realmente, o nervosismo não conseguiu fazer com que eu me saísse bem. Mas, por enquanto, ainda que eu não vi minha prova, o resultado da minha prova, eu acho que eu me saí bem. Que bom, então. Alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Muita gente passando por aqui. Passou ou não? Passou ou não, passou ou não. Certo? Aqui é que passou. Ó, quem tem o mínimo de conhecimento sobre a nossa Constituição Federal deve ter se saído bem. Isso aí. Deve ser. É verdade. Ajuda bastante você citar. E eu falei pra ela o tempo todo, cita a Constituição, coloca, mas aí não veio. Mas, gente, quando vocês forem citar a Constituição, decorem a Constituição, entendeu? Porque também não vai ficar morrendo pra depois. Pra depois, na hora chegar e você não sabe nada. Tipo assim, você só sabe a Constituição, mas você não sabe usar ela. Eu falei pra ela decorar e ela não decorou. Mas tudo bem. Eu gostei. A Anissia falou, essa Beatriz é muito sincera. É verdade. Ela tá vindo aqui pra contar a verdade pra vocês, gente. Assim, gente, decora com vocês acharem mais fácil, entendeu? Meu caso. A maioria aqui é adulto, vai fazer concurso público. Não tem muita gente do Enem, não é verdade? Não tem muita gente, não. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Muito bem, Beatriz. A Anissia tá te apoiando aqui, ó. Firme e forte. Olha aqui. A Elane falou o seguinte. As pessoas em vulnerabilidade econômica também têm problemas em, de repente, tirar uma segunda via do documento ou até mesmo fazer o primeiro registro devido à distância para os locais de registro. É verdade. Às vezes a pessoa perde em um enchente toda a documentação dela. Como é que ela vai preparar a segunda via, né? Também tem isso. É verdade. O problema é encaixar em uma redação todas essas informações, né? A distância é legal. Ó, a Elane tá dizendo parabéns, tá? Obrigada, Elane. Fala. Eu acho legal essa parte da distância que você falou. Só a parte da economia que eu não sabia se ia encaixar muito bem, porque no próprio texto da prova tava dizendo que a economia não se encaixava muito. Aí fica aí a dúvida. Ah, tá certo. Tudo depende do posicionamento inicial, né? Colocado na introdução e como vai desenvolver. Então, tem que ser tudo muito bem planejado para encaixar essas informações. Isso aqui, olha. Quem mais? Nicinha falando parabéns, mamãe. É verdade, né? É um orgulho, né? Tem uma fofinha dessa aqui. Ó, a Elane falou. Pior que nem tão tem como ficar calma, porque para entrar na faculdade precisa de uma nota boa. É verdade. Todo mundo fica muito ansioso, nervoso, né? Mas o problema é que eu falo para ela que ela está muito novinha e eu mesmo não estava nem ligando para ela entrar no ano que vem, porque está muito nova e inexperiente. É bom amadurecer mais um pouquinho. Então, ano que vem estudaria, fazer o curso preparatório, ou vai fazer o curso preparatório. Aí sim, entrar com 19, ela vai fazer 19, não é isso? Com 19 anos ou 20 na faculdade fica melhor. Porque também entrava muito imaturo na faculdade e a pessoa acaba não absorvendo bem as informações. Fica só passando, tirando nota, só para passar de semestre e muitas vezes não absorve bem aquele conteúdo. Acho que não tem comentário novo. Ó, tem sim, ó. Élida falou parabéns, Beatriz. Obrigada. Santos falou também parabéns, Beatriz. Aqui, ó. Nici, adorei a conversa da Beatriz. Não é? Ela é uma fofura, né? Trouxe a minha fofolete aqui para vocês, que eu fico muito feliz de conversar com ela sobre tudo. Muita gente aqui visitando a gente. Vou ver aqui. É porque vem muitos visitantes, ó. Calma, a Élida falou. Calma, Beatriz. Você tem tudo para dar certo. Isso, é verdade. Deixa eu ver mais aqui. Distância e mobilidade. Viu? A Roberta falou trabalhar esses tópicos, né? Distância e mobilidade. É verdade. O que mais? O Eduardo falou. Minha primeira vez com o Enem, fiz com treineiro. Como treineiro. Uma excelente combinação de nervosismo com... Ai, meu Deus. É verdade. Treineiro. Eu não sei. Mas aí foi interessante, né? É verdade. A situação da Beatriz. Foi uma experiência. Entrou em pânico. Ficou nervosa. Teve problema de estômago. Tudo aconteceu para essa prova do Enem. Primeira experiência dela aí complicadinha. Aqui. Lucinda Ribeiro falou. Parabéns, minha linda. Obrigada. Quem vai? Vamos ver aqui. A Leila falou. Gente, aqui na Bahia, para tirar uma segunda via do RG, por exemplo, é quase 40 reais. Um absurdo. Gente, cara. Bem assim. Apesar que eu não sei o valor aqui do Rio de Janeiro. Eu não falo isso. Nem sei o valor. Ai, meu Deus. Pera aí. Depois eu vou me informar. Amanhã eu vou me informar dos valores para passar para vocês. Aqui, olha. Marcelo... Marcelo falou parabéns, Beatriz. João também parabéns, Beatriz. Fiz o Enem em 2017, viu? Foi uma loucura. Isso aí. Na minha época era vestibular, né? A gente fazia... Eu fiz o vestibular da UERJ e o vestibular da UFRJ e o da UF. Passei para a UFRJ, graças a Deus. Aqui, olha. Aqui, olha. Carmenho. 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 Esse parabéns pela filhota. Para que... Ah, para que área ela quer seguir? Gente, vocês não imaginam. Tudo que eu queria na minha vida era que a Beatriz fosse para a medicina, fosse fazer direito, né? Buscasse uma coisa, assim, diferenciada. Ou então, fizesse... O que eu queria também? Que ela fizesse... Biologia, não? Biologia. Não, eu queria também que trabalhasse com beleza, com a edestética. Faculdade de Estética. Mas o que ela escolheu? Fala, Beatriz. Não, eu estou em dúvida em duas. Eu estou em dúvida. Agora aqui, falando para vocês. Qual é? É porque eu estou entre biblioteconomia, que é para você se tornar bibliotecário, e letras. A dúvida dela, biblioteconomia e letras português-japonês. Interessante, né? A gente faz aquela coisa e a filha... Mas tudo bem, está seguindo meus passos, né? Vamos lá. Aí aqui, qual foi a que mais pessoas visitando a gente? Gente, muitos visitantes passando por aqui. Vamos ver. Os nossos seguidores. Pronto, acabou. É, acho que foi só isso. Isso. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Hoje eu trouxe aqui a Beatriz mais para contar a história dela. Toda a emoção de um adolescente que acabou de fazer 18 anos. Fez agora no mês de novembro. Completou 18 aninhos. Tinha 17 anos, né? Filha única, sabe como é que é? Mimadinha. E passou por essa emoção toda aqui, passando para vocês isso. Estou muito emocionada também com esse momento. E amanhã eu faço uma live falando mais objetivamente sobre a redação e a prova do Enem, tá? Então, aguardem amanhã a nossa live sobre o assunto. Um beijo a todos. Boa noite. Muito obrigada pela sua presença aqui na nossa página, tá? Tchau. 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 Tchau.